Passamos quatro anos falando de Bolsonaro, que era ruim, mudamos o Lula, que tá pior, mas da barriga tá pior, e você tem a obrigação de corrigir nossa vida, e você tá lá dentro que foi o Nordeste, que foi o povo e da barriga que lhe batou. A resposta do povo na vida aí, Vitor! 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 Quem é o mundo ser brasileiro levanta muito ao grito aí! Quem é patriota levanta muito ao grito aí! Os professores decretaram paralisação de 24 horas. Rua, padrão, a culpa é sua, enfermagem na rua! Padrão, a culpa é sua, enfermagem na rua! Padrão, a culpa é sua! Bolsonaro, sem você tá complicado, tá difícil demais, ai que saudade do ódio, o amor tá caro demais, volta Bolsonaro! Não existe governo, nem Lula, nem Bolsonaro, nem de Jesus Cristo, que coloque uma super equipe de articulação que vai dar conta desse recado. O nosso é o primeiro presidente Jair Bessiê Bolsonaro! O que é brasileiro? O patriota? O que é brasileiro? O que é brasileiro? Temos algumas coligações em algumas cidades, como São Paulo. Estamos coligados com o FDB. Nós vamos apoiar Ricardo Louros para a reeleição. Gente, a Polícia Federal começou o dia hoje arrasando. Foi toque, toque, toque na porta de muita gente. Toda essa gente com uma coisinha em comum, todas ligadas ao Bolsonaro. É, minha gente. Polícia Federal, cedinho, já mandou em cana ex-assessor de Bolsonaro, já mandou em cana o Valdemar da Costa Neto, também outros militares, fez busca e atenção em um monte de lugares, como no apartamento do general Heleno. Mas isso você já sabe, e o noticiário falou disso dia todo. Há elementos mais suficientes para pedir a prisão de Jair Bolsonaro por conta da tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, por conta de haver uma arquitetura para um golpe no Brasil, justamente porque ele não aceitava o resultado das eleições. E muita gente participou disso, e cada partícipe desse processo também terá o seu passaporte para a cadeia validado. Aliás, Bolsonaro está proibido de deixar o Brasil, vai ter que entregar o passaporte dele. É bom mesmo, viu? Porque o fujão, pensa nisso e a muda é. As viúvas da internet, as bolsonaristas da internet, vão ficar tudo doida, doida, doida comigo. Mas não tem o que fazer mais. Bom, queria te convidar a conhecer as redes sociais da nossa pré-candidata Joyce Hasselman. E conheça mais do seu trabalho. E conheça mais do seu trabalho. Bolsonaro, que era ruim. Então o Lula está pior. Para Itaparica está pior. E você tem obrigação, Lula, de corrigir a nossa vida. E você está lá dentro, que foi o Nordeste. E foi o povo Itaparica que me botou. Quero dizer uma coisa aqui a vocês. Presidente Lula, você está sendo covarde com o seu povo. Veja aí como é que está Brasília em fumaçada. Tudo cheio de fumaça. Tudo cinza, está vendo? Agora não tem artista, não tem influenciadores da esquerda falando para proteger a Amazônia. Não tem nada disso. Pantanal queimando, Amazônia queimando, São Paulo queimando. Muitas queimadas em São Paulo. 34 cidades já em situação de emergência por causa das queimadas. E a classe da lacração está caladinha. Ninguém fala nada, ninguém diz nada. Todo mundo calado. Aí vocês viram aí, né? Coloquei um trechozinho para alertar vocês aí. Coloquei um vídeo há pouco no canal e a gente dizia Ah, você está defendendo o Paulo Marçal. Não é que eu estou defendendo o Paulo Marçal. A questão é o seguinte. Lá atrás, a Joyce Hassmann, ela debochou, debochou dos patriotas, debochou das pessoas que foram presas. Ela debochou o TOC TOC, Polícia Federal, isso tudo. Inclusive até do Bolsonaro. Falou contra os bolsonaristas, a Joyce. Agora ela sai a candidata lá em São Paulo, apoiada por quem? Por Ricardo Nunes. Se você observar a fala do presidente Bolsonaro declarando apoio por Ricardo Nunes, não é que ele está declarando apoio por Ricardo Nunes. É que o partido do PL fez algumas... Está apoiando algumas coligações e numa dessas, a do Ricardo Nunes, a qual ele faz parte, está sendo apoiada ali pelo partido do Bolsonaro. Simples. É só você prestar atenção que você vai entender por que que o Bolsonaro está apoiando ali o Ricardo Nunes em São Paulo. Agora você raciocina. Por causa da coligação que o Bolsonaro está apoiando, ele automaticamente está apoiando o Ricardo Nunes. Isso é um jogo de partido. Agora você pensa um pouquinho e raciocina numa coisa. Se o Ricardo Nunes está apoiando a Joyce, que falou tão mal dos patriotas, dos bolsonaristas, de todas as pessoas de direita aí, ela generalizou todos os bolsonaristas, se ele, Ricardo Nunes, está apoiando ela, significa que a mesma ideologia dele é a dela. Ou seja, no meu pensamento, Ricardo, ele não é direita. Ele é uma esquerda. Ponto. Só vou falar isso. Se vocês quiserem apoiar, é decisão de vocês que moram em São Paulo. Prestem atenção na fala do Bolsonaro. O Bolsonaro ainda fala assim, nós estamos apoiando algumas coligações pelo Brasil. E uma delas é a do Ricardo Nunes. Não significa que ele está apoiando o próprio Ricardo Nunes. Mas, claro, se o partido do PL está apoiando, ele, como um representante do PL, ele precisa também apoiar. Pronto. Agora, gente, eu quero que vocês entendam uma coisa. Vocês viram nas queimadas aí? Teve até um momento que o Bolsonaro estava discursando, que no fundo da imagem assim, dava para ver aquele fogaréu. Queimadas e queimadas lá em São Paulo. Lá em São Paulo já são 34 cidades que o governador Tarcísio já declarou ali situação de emergência, calamidade mesmo. Fogo, meu irmão. Fogo, engolindo pista, engolindo caminhão. Já dois trabalhadores morreram de uma usina. E tenso. A situação ali é tensa. E, ó. Ó como é que tal. É porque não dá para vocês prestar atenção direitinho na imagem. Mas o céu aqui está cinza. Cinza. Nós estamos em Brasília. Aqui tem algumas queimadas, mas é pouca. Mas olha só como é que está aqui. Agora imagina lá em São Paulo como é que não está. Né? E para terminar, vocês viram aí no início do vídeo, o povo lá de Itapareca, lá do Nordeste, transposição, reclamando que a água não está chegando. É. Quando dói, dói bem no pé, né? É aquilo que eu sempre falei para vocês. Agora é a hora de votar nos prefeitos, nos vereadores de verdade. Não pode votar com o coração. Tem que votar com a mente. Tem que raciocinar muito bem para poder votar. Para vocês poderem ter um retorno, né? Porque se vocês votam errado, vocês mesmos vão se lascar aí na cidade de vocês. Mas vai receber tudo ao contrário do que vocês pediram. O povo lá reclamando que está sem água. Agricultores estão trabalhando sem água. Não tem água para plantar. Não tem água para trabalhar nas lavouras. E está lá. O povo tudo no Nordeste reclamando. Tá? Mas é isso. As decisões. Presta atenção nas decisões que estão tomando. Tá bom? Analisa muito bem essa questão aí do Ricardo Nunes, do Pablo Marçal em São Paulo. Pablo Marçal que já está com as redes censuradas. Parece que não pode mais postar vídeo. Eu vi uma mensagem ali pela Tabata Amaral. De que também estão querendo tirar a monetização das redes do Pablo Marçal. Até passar essa questão aí das prefeituras, né? Ou seja, o Cleitinho está falando uma coisa muito interessante. Ele abalou o sistema e com isso, mexeu no sistema e com isso, ele abriu uma vantagem ali na frente dos outros. E agora parece que ele está sendo aí censurado. É aquela coisa. O brasileiro ainda não aprendeu. Quanto mais bate em um político, mais ele cresce. A ideia de que ele está sendo censurado, de que ele está sendo perseguido, Pablo Marçal, faz com que ele cresça mais ainda nas redes e no pensamento do povo. Mas a esquerda ainda não prestou atenção nisso. Censurando mais ainda, batendo nele mais ainda e quanto mais bate, mais ele está crescendo. É fato. Comenta para nós aí. Se você, aí em São Paulo, vai de Pablo Marçal, vai de Ricardo Nunes, vai de Atena, vai também de Boulos. Presta atenção. Brasil pegando fogo. Marina Silva, em vez de estar sobrevoando os lugares que estão pegando fogo, para prestar atenção no que vai fazer, o que pode melhorar para conter esses fogareus. Não. Estava lá no discurso do Boulos. Lá no evento do Boulos, para você ver o comprometimento com o povo brasileiro.